Como eu disse no último vídeo, o vídeo de hoje é sobre a libertação do campo de extermínio de Auschwitz e o Holocausto. Vamos lá! E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo que eu já desviou aqui no YouTube. Como eu disse, o último vídeo caiu bem no dia do aniversário da libertação do campo de prisioneiros de extermínio de Auschwitz, que é o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto. E eu disse que ia tratar desse tema, só que eu precisava de um pouquinho de tempinho a mais aí pra fazer uma produção legal. Então, hoje é o dia de tratar desse tema. Antes de eu começar a falar sobre o aniversário de Auschwitz e o Holocausto, cabem alguns esclarecimentos importantes. Primeiro, eu vou manter um tom informal até pra manter a fluidez do vídeo, não ser um vídeo chato, aborrecido de assistir. Só que esse vídeo não vai ter absolutamente nenhuma forma de piadinha. É um tema que não deve ser tratado com piada. O Holocausto, campos de extermínio, não rendem imagens nem fatos agradáveis. Pelos contrários, alguns são bem fortes, podem ser um pouco complicados de assistir. Eu fiz, obviamente, uma censura prévia, uma peneira, não vou mostrar nada muito explícito aqui. Porém, de qualquer forma, é impossível não mostrar imagens que podem ser chocantes ou incômodas pras pessoas. Então, fica esse alerta também. Terceiro, o assunto é complexo. Então, o vídeo acabou ficando um pouco longo. Ele está dividido em algumas partes, ou seja, vocês podem pausar e depois voltar. Eu não vou fornecer links diretos pras partes, porque elas não são estanques. Você tem que assistir o vídeo na sequência. O que você pode fazer é parar e retomar depois. Além disso, justamente pelo tema ser muito complexo, esse vídeo não pretende, se quer, poderia esgotar o tema. Então, o que eu vou fornecer aqui são alguns dados gerais, uma linha mestra de raciocínio, uma coisa bem resumida, bem didática, como eu tento fazer. Na descrição do vídeo eu vou fornecer algumas outras fontes, vou dar algumas dicas culturais também. Porém, como eu disse, esse vídeo não pretende esgotar o assunto. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma polêmica, fique à vontade para perguntar. 27 de janeiro é o dia que se comemora, se relembra, a libertação do campo de sermínio de Auschwitz pelas tropas soviéticas do Exército Vermelho. Desde 2005, a data é, pelas Nações Unidas, o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto. Mas mesmo antes dessa resolução das Nações Unidas, a data era relembrada tanto em Israel, como na Alemanha, como na Polônia, vários países que estiveram diretamente envolvidos. Na última terça-feira fez 70 anos a libertação do campo. Pelo fato de ser um aniversário bem redondo, teve uma grande celebração no local, com cerca de 300 sobreviventes, uma das maiores reuniões sobreviventes de Auschwitz dos últimos anos, e também com dignatários internacionais, personalidades internacionais, como por exemplo, o diretor de cinema, também judeu, Steven Spielberg. Agora, por que a data escolhida é a data de libertação de Auschwitz? Porque Auschwitz era o maior campo de concentração, de trabalho e de extermínio na Alemanha. E também, justamente, ele unia os três tipos de campo em um só. Além disso, ele era um campo industrial. Existiam indústrias ligadas diretamente ao trabalho escravo explorado em Auschwitz. Então, por isso, é o campo que talvez tenha tido mais testemunhas da história. A perseguição oficial a judeus na Alemanha começou logo depois da chegada dos nazistas ao poder, em janeiro de 1933. Foram adotadas uma série de medidas restritivas, como por exemplo, as famosas leis de Nuremberg, que decidiam que, por exemplo, judeus só podiam se casar entre judeus, judeus às vezes não poderiam morar em determinado lugar, exercer determinada atividade econômica, seus filhos não poderiam estudar em determinado lugar, enfim, uma série de leis restritivas dos judeus visando expulsá-los da Alemanha. Inclusive, uma das defesas mais cínicas do nazismo, feita pelos próprios nazistas à época e pelos seus seguidores posteriormente, é de que a Alemanha nazista foi um dos primeiros países, uma das primeiras potências a propor a criação de um estado judeu. O plano deles era mandar todos os judeus para Madagascar, na época uma possessão francesa, um país que também tem um forte elemento antissemita, e criar um estado judeu em Madagascar. Mas, como eu disse, era uma coisa bem cínica, no sentido de, olha, não é que a gente não gosta dos judeus, a gente gosta deles, tanto que a gente quer dar um país para eles, só lá longe, entendeu? Vai ser feliz morando lá em Madagascar. A partir do final de 1938, você já começa a ter mortes em massa de judeus. Essa situação só vai se agravar em setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia e oficialmente inicia a Segunda Guerra Mundial. A Polônia tinha uma das maiores comunidades judaicas do mundo. E, além disso, os próprios eslavos, sejam poloneses, russos, depois a gente vai ver um pouco sobre isso, eram considerados também uma raça inferior pela Alemanha nazista. Então vai ser a partir da invasão do território polonês e na Polônia, que os alemães vão começar o seu processo de extermínio em massa e sistemático de raças ou etnias consideradas inferiores. Especialmente, no caso, os judeus e os poloneses eslavos. Para a construção do campo de Auschwitz, eles escolheram uma região justamente que era banhada por diversas linhas ferroviárias, que facilitaria a logística de transporte de judeus de toda a Europa para aquele local, eventualmente para serem exterminados. Eles delimitaram uma área de 40 quilômetros quadrados para serem a área dos campos de Auschwitz. Em junho de 1940 começam a chegar os primeiros prisioneiros para o campo de Auschwitz, que nesse momento vai ser um campo de concentração e de trabalho. De trabalho, no caso, de exploração da força de trabalho escrava desses prisioneiros. E em setembro de 1941 nós temos um marco. É quando existe o primeiro massacre organizado e sistematizado de prisioneiros em Auschwitz. No mês seguinte, outubro de 1941, começa-se a construção do segundo campo de Auschwitz. O segundo campo de Auschwitz é construído não para ser um campo de concentração, não para ser um campo de prisioneiros, como vários países, todos os países, durante a Segunda Guerra tiveram. Você teve campos de concentração e campos de prisioneiros no Brasil, por exemplo, onde eram colocados os imigrantes japoneses com medo de que eles se cometessem sabotagem, atos de traição. O segundo campo de Auschwitz foi construído para ser um campo de extermínio. Em março de 1942 foi construída a primeira câmara de gás do segundo campo de Auschwitz. Os prisioneiros eram mortos sufogados com gás zíclon B, que é um pesticida. Inclusive os nazistas, nessa lógica de criar uma logística do extermínio, estabeleceram uma fábrica desse pesticida em Auschwitz, que era operada pelos próprios prisioneiros. Ou seja, os prisioneiros de Auschwitz trabalhavam na fábrica para fabricar o pesticida que seria usado para matá-los. O segundo campo de Auschwitz, como eu disse, era para ser um campo de extermínio. O que é isso? É um campo onde a morte é feita em escala industrial, num sistema de produção mesmo, para você não perder tempo. É uma questão extremamente economicista, de produção mesmo. Sabe quando uma fábrica quer aumentar a sua produtividade, quer produzir mais, quer lucrar mais? Era mais ou menos a mesma lógica, só que com pessoas. Tanto que com seus crematórios industriais, suas câmaras de gás, no pico, a Auschwitz poderia até cremar 20 mil corpos por dia. Em outubro de 1942 foi construído o terceiro campo, que era uma mistura de campo de trabalho forçado com a indústria. Foi estabelecida uma grande fábrica de materiais de borracha, feitos para o esforço de guerra alemão. E essa fábrica era operada pelos prisioneiros de Auschwitz, em regime de trabalho escravo. Novamente, nessa escala industrial do extermínio, numa perspectiva extremamente economicista, Auschwitz, assim como os grandes outros campos de concentração e de extermínio, era, na verdade, um grande centro de distribuição. Auschwitz era o centro de 45 subcampos, de trabalho, de concentração e também, às vezes, de extermínio. Campos de trabalho que eu deixo operar as fábricas que eu citei, até, por exemplo, irem cortar árvores. Para quê? Para lenha. Para quê? Para os crematórios. Em janeiro de 1945, com o exército soviético estava chegando muito perto, o campo foi evacuado pelos nazistas. 58 mil prisioneiros foram retirados de Auschwitz e foram submetidos a uma marcha da morte até o campo de Bergen, onde apenas 20 mil chegaram vivos. Cerca de 7.500 prisioneiros foram deixados para trás em Auschwitz, seja porque estavam muito debilitados para serem submetidos a essa marcha da morte, seja porque estavam muito doentes, ou então, no caso, as crianças. Sim, existia um campo infantil em Auschwitz, com espaço para brincar, playground, e as crianças também eram eventualmente mortas. Com a libertação do campo de Auschwitz pelo Exército Vermelho, vieram ao tono algumas bizarrices, algumas coisas extremamente sádicas, que, inclusive, aqui eu estou falando bem sério, eu vou poupar algumas coisas aqui nesse vídeo. Quem quiser procurar, pode procurar, fica à vontade, mas eu vou poupar das coisas mais sádicas que aconteceram em Auschwitz. Estou falando, por exemplo, de saques a corpos, por conta de obturações de ouro, saque de túmulo, usar material humano no esforço de guerra, como, por exemplo, cabelo na indústria têxtil, e ossos eram triturados para serem feitos botões de roupa. Em Auschwitz operava o médico nazista Josef Mengele, que depois a guerra fugiu para a América do Sul, inclusive morou no Brasil, no Rio Grande do Sul, na cidade brasileira com mais gêmeos, que, inclusive, era um dos temas da pesquisa dele. E ele fazia uma série de experiências humanas, como, por exemplo, infeccionar um gêmeo com uma doença, outro gêmeo com outra doença, e ver quanto tempo os dois demoravam para morrer, ver o que acontecia se você injetasse ácido no olho de uma pessoa, um monte de coisas desse tipo. Inclusive, existia um grande corpo médico em Auschwitz para analisar e inspecionar os prisioneiros. Por quê? Porque os prisioneiros, caso eles não tivessem condições para o trabalho, assim que eles chegassem, eles eram mandados para a câmara de gás para o extermínio, especialmente mulheres, idosos e, às vezes, crianças. Números são muito difíceis de tratar no Holocausto, porque muitas das provas foram, obviamente, destruídas pelos próprios nazistas ao final da guerra. Então, às vezes, são estimativas baseadas em censos, baseadas em migração. Mas, falando em números, no caso de Auschwitz, especula-se que cerca de um milhão de judeus foram exterminados em Auschwitz. Além disso, cerca de 150 mil poloneses, cerca de 25 mil do povo Roma, que a gente está acostumado a chamar de povo cigano. Os ciganos, inclusive, eram a segunda etnia visada pelos nazistas para o extermínio. 15 mil prisioneiros de guerras soviéticos, cerca de 400 homens homossexuais, que também eram exterminados, cerca de 400 testemunhas de Jeová, que era uma religião perseguida pelos nazistas, depois eu vou explicar um pouco, e ainda cerca de 10 mil pessoas de diversas nacionalidades. Resumindo, de janeiro de 1942 até dezembro de 1944, sumando pessoas que foram sufocadas pelo gás, enforcadas, fuziladas, mortas por doenças, subnutrição ou exaustão de trabalho, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas foram exterminadas em Auschwitz. Isso equivale mais ou menos à população de Campinas, a 14ª maior cidade brasileira, em apenas um campo de extermínio. Por nacionalidades, as principais nacionalidades que sofreram em Auschwitz foram poloneses, tanto judeus poloneses quanto poloneses étnicos, húngaros, já que os judeus húngaros foram enviados para Auschwitz, cerca de 400 mil judeus húngaros foram enviados para Auschwitz, e soviéticos, especialmente prisioneiros de guerra soviética. E aqui vem um dado dos mais sérios, que serve de ponte para a próxima parte do vídeo, e que demonstra o tamanho do escopo do holocausto. O campo de Auschwitz era operado por cerca de 7 mil pessoas. Eram 7 mil pessoas ligadas diretamente às atividades do campo, 7 mil pessoas que sabiam exatamente o que acontecia ali, 7 mil pessoas que faziam aquilo funcionar. Desses, cerca de 15% depois da guerra foram julgados, condenados, a maioria executados, inclusive em cortes na Polônia. A Polônia foi um dos países que mais julgou criminosos de guerra nazistas depois da guerra. Como eu disse na primeira parte, existiam os campos de trabalho, os campos de concentração e os campos de extermínio. E cada um desses grandes campos servia como uma ponte entre um grande sistema de vários campos menores. No total, eram 71 campos centrais, como o de Auschwitz, com 1.200 campos totais, incluindo aí os subcampos. Toda a Alemanha, a Europa ocupada e o norte da África eram sujeitas a esse sistema. Vocês podem ver aqui nesse mapa, que infelizmente está em francês, mas vocês podem ver as linhas que denotam as ferrovias que levavam as pessoas até os campos de extermínio normalmente localizados na Polônia, ou então campos de extermínio locais, como, por exemplo, um campo de extermínio apenas para a região da ex-Yugoslávia. É novamente o elemento do cinismo, de você submeter populações inteiras de dois continentes a esse sistema de extermínio em escala industrial. Cada campo de concentração, cada campo de trabalho, cada campo de extermínio tinha um grande letreiro escrito O TRABALHO LIBERTA. Por que o trabalho liberta? A ideia era você ser um escravo do Terceiro Reich, porque você era uma raça inferior. Então você iria trabalhar e ser maltratado, desnutrido, esse tipo de coisa, até a sua completa exaustão, a sua morte. Aí você estaria liberto. Mas assim como eu também disse, ele não era o único. Outros campos que podem ser citados, como são, por exemplo, o campo de Ravensbrück, que era um campo exclusivamente para mulheres, ou então o campo de Dachau, que foi o primeiro campo de concentração na Alemanha, em 1933, na Bavária. Inicialmente ele foi construído para inimigos políticos do Reich, como, por exemplo, comunistas. Só que, posteriormente, acabou se tornando uma prisão para todo tipo de pessoa indesejada. Foi em janeiro de 1942 que ocorreu a conferência de Wansi, que foi um encontro entre 16 dignatários do alto escalão do regime nazista, objetivando resolver achar a solução final para o problema judeu. Nessa reunião estavam 16 pessoas do alto escalão do regime nazista. Gente do Ministério da Justiça, gente do Ministério de Produção, gente da indústria, gente das SS, do Partido Nazista, era como se fosse uma reunião de gabinete para resolver um problema do país. No caso, o problema era uma população, e a solução encontrada foi o extermínio em escala industrial. As SS provavelmente serão o tema de um vídeo próprio no futuro, mas elas eram a principal organização da Alemanha nazista, era como se fosse um Estado dentro do Estado. E, nas SS, decidiram criar uma divisão administrativa, a SS Totenkopf-Verband, com 20 mil pessoas, para cuidar do extermínio de judeus e outros indesejados. Veja, eram 21 pessoas na escala administrativa. Isso eu não estou contando guardas de campos de concentração, não estou contando o pessoal que trabalhava ali nos campos. Estou falando 20 mil pessoas em cargos de burocracia. Só que, em vez de carimbar ali, porque o trem está chegando depois, porque o trem tem que chegar na hora, alguma coisa assim, era um trem carregado de pessoas indo para um forno. Além do extermínio em massa, existia também a exploração em massa da mão de obra escrava, dessas sub-raças, pessoas que não mereciam viver. Essa mão de obra escrava era usada tanto pelo Estado Alemão para os seus foros de guerra, como por empresas em território alemão ou território ocupado pela Alemanha. E até hoje, até recentemente, empresas como BMW, Siemens e a Ferrovia Nacional Francesa pagam indenizações a judeus e seus descendentes pela exploração dessa mão de obra durante o Segundo Guerra Mundial, escrava que beneficiou essas empresas, a atividade capital, a atividade comercial dessas empresas. No caso da Ferrovia Nacional Francesa, porque foi uma empresa que contribuiu, e muito, no transporte logístico desses judeus e outros indesejados para os campos de concentração e campos de extermínio. E parte dessa logística cruel era como exterminar as pessoas de forma mais eficiente, seja por velocidade ou seja por menos custos. Então, por exemplo, vários dos campos de concentração, várias áreas dos campos de concentração eram operadas pelos próprios prisioneiros, as unidades chamadas Sonderkommando. Então, por exemplo, quem colocava os corpos judeus nos fornos crematórios não eram guardas alemães, eram judeus, prisioneiros forçados a fazerem isso. E aí entra também coisas extremamente sádicas. Eu já disse, eu vou poupar aqui de algumas coisas muito bizarras, mas, por exemplo, um cara chamado Edward Hoshman, que ficou conhecido como açougueiro de Riga. Riga, capital da Letônia, um país eslavo que também tinha uma grande população judia. Ele criou a chamada Vandugás. Eram, na verdade, ônibus sem janelas, cujo escapamento era voltado para dentro. Então, eles enchiam ônibus de judeus ou outros indesejados, ligavam o motor, só que o escapamento era para dentro. Então, as pessoas morriam sufocadas dentro daquele ônibus daquela van. À medida que os exércitos aliados foram avançando, seja no fronte oriental com o exército vermelho, seja no fronte ocidental com britânicos, canadenses e americanos, os nazistas começaram a evacuar os campos de extermínio e de concentração, porque eles sabiam que lá era uma grande prova de genocídio, de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade. E parte dessa evacuação foi usada justamente nessa logística da morte para matar ainda mais prisioneiros, as chamadas marchas da morte, que eu citei na primeira parte. Então, por exemplo, eles mandavam milhares de prisioneiros já subnutridos, já maltratados, marcharem 70, 80, 90 quilômetros, no frio, sem roupa, sem alimentação, sem água, e aí menos de um terço acostumava chegar nos locais de destino. Eles objetivavam também esconder as provas. Então, em parte para evitar esse ocultamento de provas, em parte para, digamos assim, esfregar na cara da população o que acontecia, eles fingiam que não acontecia nada, muitos comandantes aliados, tanto americanos, quanto britânicos, quanto soviéticos, mandavam a população das cidades alemãs próximas a, por exemplo, enterrarem os judeus mortos em campos de concentração, faziam eles desfilarem, eles passarem pelos campos de concentração e verem os mortos, verem o resultado daquela mortalidade e verem as provas daqueles crimes. Logo depois da guerra, ocorreram vários grandes julgamentos de crimes contra a humanidade e crimes de guerra, o mais famoso deles, o julgamento de Nuremberg, porém o julgamento de indivíduos prosseguiu, na década de 60, 70, 80, 90, anos 2000, na Polônia, na Alemanha, em Israel, indivíduos que eram presos, indicados como criminosos nazistas, ex-guardos de concentração, vários foram executados ou condenados à prisão perpétua, esse tipo de coisa justamente pela sua participação nesses crimes do holocausto. Hoje, diversos desses campos de concentração e de extermínio são abertos, são memoriais, são museus, justamente para evitar que isso seja esquecido, justamente pelas proporções, pela perversidade do holocausto, que é o tema da próxima parte desse vídeo. Primeiro eu vou falar das proporções do holocausto. Alguns acadêmicos judeus acham que o termo holocausto deve ser usado apenas para a morte dos judeus. Esse é um tema meio polêmico que eu não vou entrar aqui. De qualquer forma, a morte dos judeus existe um termo próprio em hebraico, chamado Shoah, se a pronúncia estiver errada, me desculpem, mas calcula-se que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, em campos de extermínio da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial e na véspera da Segunda Guerra Mundial. Outra etnia que era sistematicamente exterminada pelos nazistas, como eu disse, era do povo roma ou como é colocamente chamado de ciganos. Cerca de 200 mil. Às vezes pode não parecer um número muito grande contrastado com os outros números do holocausto, porém calcula-se que isso pode ser até cerca de 1 quarto da população roma que vivia no leste europeu. Eles também têm um tema próprio para se referir ao holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, por asmos. De novo, não sei se a pronúncia está correta, se estiver errada, me desculpem. Temos então cerca de 10 milhões de eslavos mortos em campos de concentração e em campos de extermínio, incluindo cerca de 2 milhões de poloneses, pessoas dos estados bálticos, cerca de 3 milhões de prisioneiros de guerras soviéticos, mais ou menos 1 milhão de sérvios e diversas outras nacionalidades consideradas eslavas, consideradas inferiores pelos nazistas. Cerca de 15 mil homens homossexuais. A homossexualidade era considerada uma fraqueza moral, uma inferioridade moral que justificaria também o extermínio. Cerca de 4 mil testemunhas de Jeová. Por quê? Porque a testemunha de Jeová era um dos principais oponentes políticos do regime nazista, só que eles faziam uma oposição chamada de oposição silenciosa. Eles se recusavam a prestar lealdade, a jurar lealdade, se recusavam ao serviço militar e se recusavam a reconhecer o Estado nazista. Então eles se tornaram uma religião proibida e um inimigo do regime. Cerca de 270 mil deficientes físicos ou mentais. A lógica aqui era extremamente perversa em dois sentidos. Primeiro, eles foram um dos primeiros grupos a serem exterminados sistematicamente desde o início de 1939, chamado Programa T4. O Programa T4 objetivava purificar o povo alemão, exterminando as pessoas inferiores, no caso, mesmo alemães que fossem deficientes físicos ou mentais, purificar o povo alemão. Foi um dos maiores programas de eugenia do mundo. Eugenia, a suposta melhora da suposta raça, exterminando as pessoas consideradas inferiores. E antes da guerra, algumas estimativas são de cerca de 10 mil oponentes políticos do Reich que foram mortos, sejam maçons, comunistas ou qualquer tipo de oponente político. Lembrando que era um regime totalitário. Então, para você ser considerado um adversário político do regime, bastava você ser vizinho de um cara que fosse dar o escalão e ele não fosse com a sua cara. A soma desses números que eu dei aqui dá uma estimativa total de cerca de 17 milhões de pessoas. Algumas estimativas vão para 11 milhões de pessoas, às vezes porque desconsideram os presos soviéticos, porque eram presos da guerra, mesmo tendo sido vítimas de campos de termínio. Outros desconsideram algumas vítimas de extermínio entre provos locais, como, por exemplo, o massacre entre croatas e sérvios, mas no total é capaz de dar uma conta parecida com 17, 18 milhões de pessoas. De qualquer forma, algumas pessoas aceitam 11 milhões de pessoas entre as vítimas do holocausto, propriamente dito. Também outro número aceitável, de qualquer forma, são dois números extremamente grandes, absurdos. Inclusive, um dos fatos de haver tanta crueldade no tratamento de prisioneiros de guerra entre a Alemanha nazista e o governo da União Soviética, o governo stalinista, é, primeiro, eram dois regimes totalitários, segundo, eram dois regimes que não eram serinatários de nenhuma convenção de Genebra, então não existia procedimento no tratamento de prisioneiros. Chegamos, então, no último elemento que é essencial para evitar o esquecimento do holocausto. Eu usei algumas vezes agora a palavra perverso. Muitas vezes a palavra perverso tem um sentido meio banal na nossa sociedade, é uma coisa meio de novela, o vilão de novela é perverso. O que é perverso? O que é algo perverso? É quando alguma coisa tem um sentido, tem um propósito, e isso é totalmente distorcido, é revirado para atingir o objetivo contrário, que foi o caso do Estado nazista. Criaram uma grande burocracia, criaram todo o aparato estatal para executar extermínios em massa. Por isso que não dá para fazer um relativismo cínico de muita gente inclusive que nega a existência do holocausto, dizendo que, ah, romanos também fizeram massacres, povos indígenas foram massacrados, existiram vários massacres na história humana. De fato, porém, o grande massacre da história humana moderna, contemporânea, o Estado moderno fundado, sistematizado, com proporções industriais, características econômicas, foi na Alemanha nazista. Não se tratava de barbárie, de você degolar o outro porque ele não é da sua religião, como nas cruzadas entre cristãos e muçulmanos, vice-versa. Se tratava de um regime sistemático, fundamentado, com uma burocracia própria, única para isso. Então hoje, uma pessoa que é funcionário público, que trabalha numa empresa, ela recebe um memorando, dizendo que, olha, a meta desse mês é tanto de vendas, a meta desse mês é tanto de representações. Nesse caso, existiam os mesmos memorandos com as mesmas metas, só que no caso era a morte de pessoas, era o transporte de pessoas para serem usados como trabalho escravo, era o transporte de pessoas para serem mortas, para serem exterminados numa escala industrial. Justamente por isso que é possível dar um número de vítimas com alguma precisão, ao contrário de nenhum outro grande massacre na história. Porque era tudo documentado, era tudo feito de uma forma extremamente economicista, de uma forma extremamente organizada. Pegando outro exemplo banal do nosso cotidiano, existem funcionários públicos que são pagos para trabalhar com a documentação relativa a casamento. Para, por exemplo, duas pessoas poderem tirar um passaporte juntos e poderem viajar, questões de testamento, questões de bens em comum, toda a regulação da vida entre duas pessoas casadas. Na Alemanha nazista, existiam pessoas com as mesmas funções, só que para dizer com quem você não podia casar, para dizer que pelo fato de ser casado com determinada pessoa, você iria para o campo de concentração, você deveria ser esterilizado, seus filhos iriam para um campo de concentração, seus filhos não mereciam viver, não eram dignos de vida. É isso que uma das principais intelectuais do século XX, a Hannah Arendt, vai chamar de banalidade do mal. Por quê? Porque as pessoas tinham um trabalho. O meu trabalho é ir lá e carimbar, e ver o horário dos trens, ver quem pode casar, emitir certidão de nascimento, é meu trabalho como funcionário público. E as pessoas sabiam qual era a finalidade daquilo. As pessoas sabiam que a finalidade daquele cargo burocrático dela era o extermínio de pessoas. Só que era o trabalho dela, então é a banalidade do mal. As pessoas simplesmente faziam o seu trabalho. E aí entra novamente o cinismo dessa barbárie executada em um país extremamente moderno, feito em escala extremamente industrial, feito de uma forma extremamente organizada. Não era uma coisa feita na base da emoção, era algo feito de forma extremamente organizada, como os próprios documentos nazistas mostram. Existiam a solução final para o problema judeu. Não era massacre de judeus, não era vamos matar todo mundo, não era somos selvagens. Era algo feito de forma extremamente organizada. E os outros indesejados do regime não eram chamados de indesejados, não eram classificados de forma brutal ou alguma coisa assim. Eles eram chamados de vida, que não é digna de vida. Ou seja, uma caracterização extremamente cínica para racionalizar um sistema de extermínio justamente pelo seu grau de elaboração de complexidade, não pode nunca ser esquecido, muito menos relativizado. Todo domingo, no Xadrez Verbal, eu faço um post chamado Xadrez Dominical, em que eu dou cinco dicas culturais, cinco referências culturais sobre um determinado assunto. Como o público do YouTube e o público do blog às vezes são um pouco diferentes, esse é um tema bem importante, eu vou adiantar os cinco filmes que estarão no Xadrez Dominical daqui a três dias. São cinco filmes, obviamente, sobre o Holocausto. A primeira dica é o filme de 93, Alicia Schindler, dirigido pelo Steven Spielberg. Foi indicada a 12 Oscars, ganhou sete. Melhor filme, melhor diretora, considerada os maiores filmes de todos os tempos. A cumpra é uma história real do Oscar Schindler, que era um político nazista que salvou a vida de alguns judeus. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é um filme feito para a TV, é um filme da HBO, Conspiração, de 2001. É um filme que dá para achar na internet, é difícil achar cópia física, é difícil achar na TV, mas dá para achar fácil na internet. Como ele é um filme para a TV, ele não foi indicado a nenhum Oscar, porém ele ganhou um Emmy, ganhou o Globo de Ouro. Tem no elenco o Stanley Tucci, o Kenneth Branagh, o Colin Firth, conta a história justamente da conferência de One Sea, que decidiu a solução final para o problema dos judeus. A terceira dica é outro filme feito para a TV, uma produção entre o Reino Unido e a Yugoslávia, Fuga de Sobbor. Sobbor era outro campo de extermínio e onde teve a maior revolta dos prisioneiros. O principal personagem do filme é o Ruth Hauer, ele ganhou um Globo de Ouro pelo seu papel, novamente naquela coisa de ser um filme para a TV, então ele não é indicado ao Oscar. Também é outra bela dica de filme. A quarta dica de filme é O Pianista, dirigido pelo Roman Polanski, que venceu A Palma de Ouro em Cannes em 2002, foi indicado a vários Oscars e ganhou como o melhor diretor por próprio Polanski e, por exemplo, o melhor ator também por Adrian Brody. A quinta e última dica de filme sobre o Holocausto é o filme italiano de 1997, A Vida é Bela, do Roberto Benigni, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e, num caso raro, o Roberto Benigni ganhou o Oscar de melhor ator, mesmo sendo uma interpretação não sendo da língua inglesa. No domingo vocês vão poder ver essas cinco dicas compiladas lá no blog, cada um com o seu trailer, link do IMDB, todas as informações necessárias, mas já ficam as dicas para vocês procurarem e assistirem. São cinco baita filmes que valem a pena, inclusive, também para aprender sobre o assunto. Além dessas dicas de filmes que eu acabei de dar, o vídeo de hoje abre muitas portas para muitos outros vídeos que vão sim aparecer aqui. Ou então podem aparecer no blog sobre temas que muitas vezes podem até aparecer, seja até mesmo por motivos não muito legais, como, por exemplo, pode... alguma pessoa pode falar que é meio contraditório eu falar desse jeito do Holocausto e ser um crítico da política externa de Israel. Qual seria a ligação? É um bom tema de vídeo. Outra pessoa pode falar que, ah, os comunistas, os soviéticos, o regime stalinista também cometeu crime. Sim, cometeu um monte de crime, um monte de... Também vai aparecer isso daqui por aqui. Outro tema interessante é que os aliados sabiam ou não sobre o Holocausto, como eles agiram, por que eles agiram, por que eles deixaram de agir. Então, por exemplo, são três temas bem polêmicos que certamente algum de vocês pode pensar isso. Então, assim, não se precipitem. Isso vai aparecer por aqui. Podem ficar tranquilos. Nesse encerramento de vídeo, algumas coisas também importantes. Primeiro, gostaria de anunciar e agradecer a parceria agora entre o Editor Unesp e o Xadrez Verbal. O Editor Unesp vai dar um apoio cultural tanto ao blog quanto ao canal. Eles vão fornecer livros que serão sorteados, distribuídos entre os seguidores, os inscritos do canal no YouTube. Enfim, então, mais um motivo para vocês acompanharem todo o trabalho. inclusive eles têm livros sobre o Holocausto. Normalmente, no final dos vídeos, eu peço para vocês se inscreverem no canal. Óbvio, quem quiser se inscrever, ótimo, o botão está aí, pode se inscrever. Mas hoje, o meu pedido é diferente. Compartilhem esse vídeo. Por quê? Porque esse é um tema muito importante e que não é tratado da maneira que deveria. Ele é muitas vezes tratado de forma sensacionalista, tanto do lado quanto do outro. Então, pelo tamanho desses eventos, pela seriedade desses eventos e principalmente pelo fato de serem eventos muito recentes. Você que está assistindo, provavelmente seus avós já eram nascidos quando isso aconteceu. O esporte mais popular do Brasil, o futebol, a maioria dos clubes brasileiros de futebol, os grandes clubes, são muito mais velhos que o Holocausto. O Holocausto, em termos históricos, aconteceu praticamente ontem. Isso não pode ser esquecido e o debate tem que ser sempre constante. A educação sobre isso tem que ser sempre constante. Então, por isso, fica aí o meu pedido de compartilharem esse vídeo, espalharem esse vídeo, porque ele pode ser interessante para muitas pessoas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não é um assunto legal, não é um assunto empolgante, pelo contrário, é um assunto que muitas vezes retorça o estômago. Aqui embaixo, vocês podem acessar a nova iniciativa, Xadrez Verbal Cursos, quem sabe até role algum curso sobre questões envolvendo o Holocausto. Aqui do lado, vocês podem assistir dois vídeos anteriores. Valeu! Como eu disse, comentários à vontade. Até terça-feira! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho